Eu vou polemizar, me desculpem, é altamente prudente a adoção de nuvem. Vamos polemizar, até para eu poder receber um pouco de pedra aqui. É altamente prudente, é altamente seguro adotar nuvem. O problema não é nuvem, a gente tem que cuidar disso, porque senão a gente acaba demonizando a nuvem, a Cláudia. É ela que é o demônio, não é. Eu vou tentar trazer um pouco de argumento aqui, e aí vocês, por favor, me devolvam. A questão é que a gente está usando nuvem simplesmente como armazenamento de objetos digitais. Isso é um problema sério. A nuvem não é só isso, a nuvem tem arquiteturas, a nuvem tem a SAAS, que é o Storage As a Service. A nuvem tem infraestrutura, que é o IaaS, que é outra tecnologia de nuvem. E ela tem o PaaS, que são as plataformas, que é uma infraestrutura. Se nós temos, na literatura arquivística, um referencial consolidado que diz que nós temos que ter uma cadeia de custódia digital, que nós temos softwares para gestão com requisitos, com modelo de requisitos brasileiro. Aliás, o Brasil tem dois modelos de requisitos, um para o executivo e legislativo e outro para o judiciário. O EARC e o Morec Jus, a gente tem que respeitar isso, porque senão a gente vai lá e atropela o judiciário e fala cigade no judiciário que não é. Então, se eu sei que são sistemas que a preservação deve ocorrer em um ambiente de proteção isolado, que não está disponível ao usuário, que tem só dois grandes administradores, nem autoridade máxima acessa, e tem uma plataforma de acesso, se essa nuvem tiver orientada a plataforma, absolutamente nenhum problema. E se essa nuvem também tiver, como o Tiago falou, contratos seguros. Eu tenho que cuidar, porque quando eu mudo um modelo de negócio de on-premise, que eu saio de casa e eu vou para uma solução de nuvem, é uma mudança, uma ruptura paradigmática muito séria, que quase que não me dá caminho de volta. Pense essa mudança de negócio. Se eu não quero construir uma infraestrutura local hoje, a troca de que prospecção vocês têm de futuro, devira baixar os documentos daquela nuvem e construir uma infraestrutura daqui a dois, três anos? É um pouco incompatível, quer dizer, se o meu modelo de negócio não contempla isso hoje, por que eu estou prospectando daqui a dois, três anos baixar os documentos? Para onde? Para a minha casa? Eu vou montar uma infraestrutura? Quando que, na verdade, a literatura de preservação digital diz que a gente tem que centralizar, a gente tem que adotar soluções centralizadas, e é por isso que a gente também levou uns puxões de orelhas na arquivologia. A custódia agora não é mais exclusiva do arquivo, não é? Por favor, problematizem isso, vamos problematizar. Eu estou tentando largar aqui umas bombas, sabe? Para ver se vocês me dão uns chacoalhões ou não. A custódia hoje é compartilhada e distribuída. São duas coisas diferentes. Compartilhada. Eu não fico mais com objeto digital dentro do arquivo. Se eu continuar pensando isso, que a custódia é eu ter o objeto digital debaixo do meu braço, dentro do meu arquivo, gente, vão ter que ler mais, vão ter que repensar. Essa ruptura paradigmática que houve, que não é mais, agora ela é compartilhada. Com quem? Com o administrador de TI. São dois grandes administradores. Os softwares tiveram que implementar requisitos nessa visão sistêmica. Não é à toa que o próprio arquivo mágica, que o próprio RODA, que as próprias alternativas proprietárias, que existem muitas alternativas proprietárias, muito mais do que livres, muito mais, eles têm o dashboard, como a Janaína falou, o dashboard do preservador, do administrador de preservação, e o dashboard do administrador de TI. E com papéis muito distintos e com workflows específicos entre eles. Inclusive, uma coisa que a gente tinha um poder de Deus nos arquivos, eu ia lá e eu queria eliminar um documento, no analógico, e ninguém tinha como me impedir se eu quisesse ir lá e rasgar e eliminar, e desculpe a palavra, tacar fogo. Pronto. Agora, eu não tenho mais esse poder no ambiente digital. Tenho um workflow. Por quê? Porque já tivemos problemas nos RDC-ARC. Então, eu faço um pedido, mesmo com autorização judicial, eu tenho que documentar isso lá no RDC-ARC, lá no Arquivo Mática, e ele não apaga. Ele vai enviar isso para onde? Lá para o administrador de TI. Vai cair lá no dashboard do administrador de TI. E o administrador de TI vai dizer sim ou não. Ele não vai olhar o fundo, as séries, as classes, a classificação arquivística está boa. Não, ele vai olhar o quê? O fundamento que o administrador de preservação colocou para cair lá, para ele analisar. Então, deixa eu voltar, porque se não for me alongar demais, eu não posso. Eu estou só tentando alongar, porque o tema é complexo. É altamente recomendável, porque estará orientado a requisitos. Porque o armazenamento, eu posso configurar que o que eu vou armazenar será totalmente criptografado. Os RDC-ARCs foram desenhados para isso. Nós temos metodologias seguras. E outra, porque o ambiente de preservação não fica disponível na web. Não fica, é uma VPN, é uma conexão dedicada, segura, criptografada. Então, o problema é quando a gente não adota isso. Esse é o problema. E aí, o problema não é nem a nuvem, o problema pode ser local. Se eu não adotar um RDC-ARC, eu posso estar com um on-premise em casa, local, no meu storage, e eu ser completamente invadido. Eu ter todos os meus dados copiados, vazados, distribuídos na internet, vendidos, como a gente encontra aí. Tem sites que fazem busca. Eu encontro meu CPF, eu encontro meus dados à venda. Que é uma loucura, gente. Comprado de órgãos... Comprado não, vazados de órgãos públicos. Vocês podem usar esses sites e ir lá procurar o que vocês têm vazado na Deep Web. Tranquilamente, vocês têm muita coisa vazada na Deep Web. A partir do momento que nós tivermos uma adoção de nuvem, com requisitos, PAS, com infraestrutura, com requisitos, com cadeia de custódia, com tudo aquilo que a gente tem na ciência, aplicado na prática, profundamente recomendável. Eu poderia seguir a discussão com mais questões, mas aí seria sacanagem minha, eu iria tomar tempo demais. João, você fez várias perguntas, né? Inclusive, o primeiro argumento meu é pedir desculpas se eu não responder todas. Vamos botar um Flores a falar de Rosas, então. A rosa foi murchando, né? Mas eu acho que a ideia era o contrário. Eu acho que eu tenho que olhar na perspectiva e nas possibilidades que eu posso ter com esse cenário. Inclusive, eu poderia até fazer uma comparação dessas rosas lá no mundo analógico, algumas décadas atrás, ou num mundo não digital. As rosas não eram tão magníficas lá naquela época, né? Nós tínhamos problemas, nós tínhamos desempoderamento, invisibilidade do profissional, dos acervos. A questão é que o analógico, per si, já tinha um elemento de preservação. Mesmo que um descuido, mesmo que o gestor não estivesse dando a menor atenção, eu conseguia recuperá-lo no futuro com um profissional, com alguma aplicação, que é algo que eu não tenho como fazer no digital. E se eu fizer, pode ser até mais inseguro, porque eu posso recuperar um documento digital que perdeu a cadeia de custódia e ele pode colocar a vida das pessoas em segurança jurídica. Então, acho que isso é outra coisa que a gente vai ter que começar a alertar os gestores. Sensibilização, luz, nós temos que dar luz para os gestores. A sua vida está em risco. Se eu pudesse falar, o profissional, o arquivista, hoje, é um profissional extremamente estratégico na segurança jurídica das pessoas. Porque os documentos digitais têm que ser mantidos autênticos. Não tem essa de não renovar a nuvem, porque os servidores não vão se aposentar mais. Se você partiu para o modelo de negócio, de colocar tudo em nuvem, você não tem como não renovar. Você vai renovar a hora que fica sabendo que todo o meu coletivo vai perder a aposentadoria. Que eu vou perder a insegurança jurídica, que eu não vou ter condições de provar que trabalhou, que teve tantas horas ou isso ou aquilo. Então, esse tipo de sensibilização a gente vai ter que fazer. É necessário. Novamente, desdemonizar a nuvem. A nuvem não tem problema nenhum. O problema é como a gente aplica. Até no almoço a gente estava falando que no Brasil nós não temos nenhuma instituição ainda, nenhuma empresa que ofereça nuvem como PAS, como infraestrutura. Porque a maioria das instituições que a gente tenta colocar arquivemática, ou Roda, ou Atom, ou Cigade, todas elas, os setores de TI, mas eu não quero instalar. Eu quero contratar alguém. Ah, mas eu não quero no meu parque computacional, eu quero o externo. E a maioria das empresas que estão saindo, são empresas que vêm para instalar. As empresas que estão sendo criadas de arquivemática e de Atom. Gente, nós estamos precisando de nuvem. Mas nuvem como PAS, como infraestrutura. Está aqui pronto a arquivemática e pronto o Atom. Está aqui pronto o Cigade, etc., mas com requisitos. Não aquela nuvem de botar objeto, de salvar objeto digital sem requisito nenhum. É tão insegura quanto armazenar localmente. É tão insegura quanto qualquer outro tipo de tecnologia que não está orientada a garantir segurança jurídica. Bom, vamos falar de CEI agora. São aqueles erros que a gente passa. Aqueles erros que a gente olha para o passado e a gente sobe um rubor, sobe aquela vergonha. Como é que eu fiz isso? Ou então, quando a gente está falando mal de alguém e chega aquela pessoa. Não tem o que fazer. Já foi. O CEI está aí. O CEI é o sistema mais estruturante que nós temos hoje de governo. Que está quase que no Brasil inteiro. Eu estava falando com a Ida. Vamos fazer um movimento. Nosso movimento não é contra o CEI. Nosso movimento é. Nós queremos que o CEI se adeque aos requisitos arquivísticos. E que pare de induzir ao cometimento de crime. Que obedeça requisitos. Que obedeça o EARC. Que obedeça o Marec Jus. Olha que tão absurdo é que o CEI está num judiciário, que é um TRF, Tribunal Regional da Quarta Região. E ele fala em obedecer o EARC, que nem é o modelo de requisitos do judiciário. Que é o Marec Jus. Então, ele já chega de sola desrespeitando o próprio modelo de requisitos. Quer dizer, eu não respeito o meu modelo, mas eu vou me autocandidatar a respeitar o modelo de requisitos do executivo e legislativo. Perdão, do executivo e legislativo, que é o EARC Brasil. Já começou por aí o problema. Não arquivar, não fazer cadeia de custódia, não classificar, não fazer LED. Bom, só um pouquinho. Nós já tivemos um caso. Por favor, procure no YouTube. Está público. Tem um vídeo. Um colega nosso, Marco Braga. Conhecido. Estava no MPDG, na época, e ele apresentou um módulo arquivístico para o SEI. Esse módulo foi feito com dinheiro público, com servidores. Gastou dinheiro do meu bolso. Esse módulo existe. Ele fazia LED. Ele fazia lista de eliminação de documentos. E estava em diálogo naquela época, inclusive, para essa LED ter uma interoperabilidade para o próprio Arquivo Nacional, quando era autoridade que tinha que aprovar. Agora está em questão isso com o decreto. Não tem que ter aprovação da LED. Bom, isso é outra questão. Não vou entrar, porque eu não tenho tempo para isso. Mas, assim, aquilo morreu quando houve aquela troca de governo, em que o governo pegou o MPDG, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que fez esse módulo, que já era para a gente ter esse módulo há muito tempo atrás, foi apresentado. Não esqueçam de procurar no YouTube. YouTube, Módulo Arquivamento SEI. Bons anos atrás. Aquilo foi para o lixo. Porque o governo puxou o MPDG e botou debaixo do ME, do Ministério. da Economia. E aquilo foi tudo para o lixo. Governo passado. O que a gente está esperando agora? A nova perspectiva, inclusive, com outro vídeo no YouTube. Estou fazendo um merchan aqui. Estavam dois, dois Tiagos, dois Tiagos nessa live. E deu uma encrenca, né? Era esse Tiago aqui e o Tiago Braga do Ibict. Do Ipátia também. E ele falou na live. Está gravado, está lá, está disponível. Eu assisti. E eu vi a encrenca dos Tiagos. Deu uma encrenca danada, não deu? Tiago 1, Tiago 2, né? Para a gente que estava assistindo, estava uma doideira. Qual era o Tiago agora, né? Então, está lá também. O que o Tiago do Ibict, tomara que ele esteja assistindo, falou? Que ele conseguiu um canal profícuo, um canal muito bom, com o quarto TRF, com a pessoa de lá. Citou o nome, citou a Patrícia, citou especialistas da casa que estão em um diálogo legal para o Ipátia fazer a interconexão do SEI. Então, aquilo que a gente perdeu lá atrás por questões políticas, mas que dá o rubor também, porque, na verdade, a escolha do SEI é outra, né? Quando escolheram o SEI, muito antes, muito, muito antes, a gente tinha sistema 100% EARC Brasil. O EDOC, não é o EDOC da Câmara, que o Vanderlei falou que esse nome é super criativo. É um outro EDOC, o EDOC da Dataprev. O EDOC da Dataprev, vocês têm ideia que ele é um sistema 100% EARC Brasil? Não é 80%, 70%, 40%, é 100%. 100% especificação EARC Brasil. Batido, batido de requisitos. Garante segurança jurídica, classifica na origem, já sei quando vai ser eliminado, faz LED, faz tudo. E ainda teve a interoperabilidade para fazer o arquivamento. Tinha até o nome desse produto que foi lançado antes da Dataprev receber aquele ataque de venda. Seria vendida a Dataprev. Bom, isso é outra história. Então, quer dizer, uma boa, eu estou acreditando, vendo perspectivas futuras, positivas, de que o IBICTE, com o IPATIA, vai conseguir resolver, assim, não é um brole jurídico, não, é uma questão política, sabe? Aliás, chamando mais essa questão nossa de mais impacto político, posição, empoderamento da área, sensibilização de outros profissionais. Eu acho que muito em seguida o SEI vai estar arquivando, garantindo cadeia de custódia, interoperando com o RDC-ARC e difundindo documento numa plataforma de acesso. Então, resolve isso. João, eu não sei se eu respondi todas, mas se eu seguir aqui, o Humberto também vai me puxar a orelha. Passa para a Janaína. Que assim seja.